aqui mais de olho nos recadinhos, tá? Inclusive descobri que eu tenho uma chará que gosta muito de assistir o programa. Eu tenho uma Kézia aí, né? Uma telespectadora Kézia. Que legal! Daqui a pouquinho, tá? Vou colocar o seu recadinho. Hélio, obrigada pelo carinho, pela audiência. Já, já vou colocar todos os recados aqui na tela. Continue interagindo comigo através aí do nosso WhatsApp, que é o 984004810, tá? Vamos lá, então, para o nosso assunto, porque, olha, a pauta de hoje, gente, olha, ela é extensa. E, ó, se deixar, a gente fica aqui o programa inteiro conversando, porque ela é extensa e também muito importante, né? No dia 18 de maio aí, né? Foi definido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, por esse motivo, vai acontecer um movimento em Vilena. Na verdade, sempre acontece, né? Em prol desse assunto, desse tema. A Josiane Machado, que é psicóloga do CREAS, já está aqui comigo. A Célia Freitas, também, que é coordenadora do CREAS, já está aqui comigo. No ano passado, eu abri espaço para elas, para a gente abordar do assunto. E, é claro, que esse ano, novamente, para a gente continuar abordando o assunto. Então, primeiramente, quero desejar aqui um bom dia. Seja bem-vindo novamente. Célia, muito obrigada. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. É um prazer. Também, Josiane Machado, que é psicóloga. Bom dia, Josiane. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer nosso estar aqui, né? Divulgando nesse dia tão importante, né? Nesse mês tão importante. Você falou assim, é o dia 18 de maio estar realizando, mas já está acontecendo essa campanha neste momento. E, assim, sempre também, né? Eu acho que esse trabalho, ele é contínuo. Acontece durante todo o ano, porque as crianças e adolescentes precisam desse amparo, né? E precisa que a gente continue aí ajudando eles contra esse crime que é bárbaro, né, gente? A Célia. Célia, dia 18 de maio, que vai ser agora, nesse final de semana. Hoje é 16, vai ser no final de semana. Mas, por que que o dia 18 de maio foi escolhido, né? Como dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes? Você sabe bem dizer? Então, Kézia, em 1973, uma menina de 8 anos, por nome de Araceli, ela foi raptada, drogada, estuprada e morta, né? E, até hoje, os seus agressores, eles não foram punidos. E, no ano de 2000, criou-se a lei 9.970, que instituiu o 18 de maio como dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós acabamos, assim, trabalhando o mês de maio, denominado aí por Maio Laranja, junto a esse tema, justamente para sensibilizar, para informar, para conscientizar toda a população, todas as pessoas, para nós estarmos aí cuidando, protegendo dessas crianças e desses adolescentes que são o nosso futuro. E é importante também a gente falar do objetivo, né? Porque tem a campanha nacional, essa campanha, ela acontece em todos os lugares, né? A campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E qual que é o principal objetivo dessa campanha, Josiane? O principal objetivo é conscientizar a população de que existem esse abuso, né? Essa exploração sexual e levar informações, tá? Para que a gente trabalhe na prevenção. Na prevenção, né? Agora, o que é considerado abuso sexual? O abuso sexual é aquele que a pessoa realmente comete o ato sexual com a criança e com o adolescente? O que pode ser considerado como abuso sexual, Josiane? Como abuso sexual é todo o ato de natureza libidinosa, que é utilizado para o prazer do outro indivíduo, tá? O abuso sexual é caracterizado de diversas formas, podendo ocorrer, sim, junção carnal, violências maiores, toques, mas o abuso em si é em ação ao prazer do outro. Então, você, no seu ponto de vista, você acha importante o pai e a mãe conversar e abrir mesmo, assim, esse tema para as crianças? Olha, se alguém tocar aqui, isso não pode, isso é abuso. Se alguém fizer isso, isso não pode, isso é abuso. Você acha que seria interessante isso? Muitíssimo, com certeza, muito interessante. Inclusive, não somente os pais, né? Os pais, já nessa campanha, a gente já orienta, então, é por isso que é tão importante a gente estar aqui, né? Que é onde a gente atende a maior parte da população que vai estar assistindo o teu programa. Nas mídias, nas redes sociais, né? Para que conscientize a importância de que os pais tenham essa comunicação com uma criança, né? De que ensine ela aonde pode tocar, aonde não deve ser tocado, né? Porque, às vezes, a criança acha que é uma brincadeira. E outra coisa, não só o pai e a mãe, mas os professores também. Porque, infelizmente, tem muitas crianças que são abusadas pelo pai dentro de casa e que a mãe entendeu a coberta, tudo isso, esse crime. Então, trazer esse tema para a sala, porque se a mãe e o pai não comentam, não explicam, o professor explica. Ou seja, é deixar a criança informada para ela saber o que pode estar acontecendo com ela. É uma ação em conjunto, na verdade, né? Quando a gente vem para essa campanha, a gente tenta incluir todas as esferas da sociedade. A educação, a assistência social e toda a esfera, na verdade, para que todos se conscientizem da necessidade de levar a informação para a criança em si. A identificação, né? Vem para os pais, professores, para quem está próximo da criança. Mas a informação em si, de respeitar a criança quando ela diz, não quero ser tocada. Aquele caso em que as crianças correm para o abraço e para o beijo, enquanto, de repente, ela se recusa, não quero. Aí o papai ou a mamãe geralmente, não, abraça, tem que abraçar. Não respeite a criança, né? Então, se ela diz não, é não. Então, essas informações dentro de casa de que tem pontos que podem ser tocados, né? Pela mãe, pela pessoa de confiança e tem pontos que não podem, é extremamente importante. E essas ações já estão sendo desenvolvidas nas escolas, né? Já foram em outros anos, mas continuam sendo desenvolvidas. Inclusive, está acontecendo no momento onde tem aqueles pontos do toque, né? Que tem o pontinho verde, o amarelo e o vermelhinho, né? Que é para conscientizar a criança aonde o outro indivíduo pode estar tocando nela. Ah, tá. E existe diferença entre abuso e exploração? Porque o abuso a gente já está entendendo aqui, né gente? Que é abuso sexual. Mas e o que é exploração sexual? De uma forma bem fácil de entender, ela é utilizada numa relação mercantil, em que tem ganhos, tá? É pornográfico, tráfico, prostituição, ou que tem algum outro ganho ali, tá? Então, aí é a diferença do abuso, né? Aonde que vai acontecendo o abuso, o ato da natureza erótica, como prazer para o indivíduo somente. E a comercialização disso. E a comercialização vem daí, no caso, para exploração. Exploração. Gente, que absurdo, né? Ficou claro? É aquela foto, né, que a pessoa compartilha lá nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, né? É o fato da pessoa pagar para ver isso, entendeu? Para ver esse ato que eu acho um absurdo e que a gente fica se questionando como que um ser humano, né, tem coragem de fazer um negócio desse. Então, gente, essa é a exploração, tá? E como reconhecer, Josiane, uma violência sexual? Como é que a gente reconhece isso? Começando de dentro de casa, tá? Com as pessoas que estão envolvidas no processo de desenvolvimento da criança. Primeiro, os pais. Uma criança que é muito calma, de repente, se torna mais irritada. Aquela que é comunicativa e, de repente, ela se contrai mais. Aquela criança que se regride, né, infantiliza comportamentos que não repetiam anteriormente, já tinha evoluído, volta a ter, como, de repente, né, anurese, o xixizinho na cama, ecoprese, voltar a fazer cocô ali. Então, são sintomas, tanto físicos quanto psicológicos, que podem serem observados. E quem tem contato, o primeiro contato ali pra observar, de repente, contatos físicos, se não os pais e o cuidador? Meu Deus. Né? Então, esses ficarem atentos a estes sinais. Aquela criança que, de repente, era muito comunicativa com alguém, com parente, com tio ou com vizinho, porque não necessariamente é no ambiente intrafamiliar. A maior parte é dentro do ambiente intrafamiliar, né, mas quem estiver mais próximo, observar mudanças no comportamento de não quero ir com esse tio ou me recusa a fazer parte ali, né, de algum momento em que vão estar presente. Tá? Então, observar mudanças comportamentais da criança e física, tá? E o próximo momento é a escola. Quem mais tem mais contato? Quem mais tem mais contato. Os professores. Então, uma criança que tinha um bom rendimento escolar e, de repente, ela tem essa caída no rendimento, né, tá me dizendo alguma coisa. Tudo tem que ficar atento, né, Josiane? Uma criança que, isso, uma criança que se relacionava com vários coleguinhas e, de repente, se retrai e não quer mais se relacionar. O porquê. Né? Sempre buscar o porquê que tá acontecendo. E isso, de repente, se torna agressiva e não tinha esses comportamentos. Pode ser outros fatores? Pode ser uma violência doméstica? Pode ser alguma outra vivência? Pode. Mas não vamos descartar a possibilidade desse abuso, dessa violência sexual. Como denunciar? A pessoa, às vezes, fica com medo, né, Célia? Isso. Deixa eu falar com a Célia. Célia, como denunciar? Porque, às vezes, se alguém percebeu, principalmente ali o professor, alguém que conviveu, algum familiar percebeu alguma coisa, incomodou, você acha que a pessoa deve, mas aí, muitas vezes, a pessoa não tem certeza, você entendeu? Ah, não vou falar, não vou denunciar, porque eu não tenho certeza. Mas você acha importante denunciar, falar para que abre uma investigação? Então, como é que isso funcionaria? Exatamente, Kézia. Não há necessidade de que tenha certeza do abuso. A própria suspeita em si, ela já é suficiente para que seja feita uma denúncia. E, às vezes, há aquela preocupação de denunciar, eu vou me identificar, eu vou me expor. Então, existe o Disque 100, que você pode ligar e não vai haver a identificação, você vai fazer o relato. Esse relato, ele vai ser acolhido e vai ser despachado essa demanda para a rede de proteção. A investigação, ela fica por conta da justiça, né? Então, essa denúncia, ela vai para o sistema de investigação e, depois de investigado, constatado, aí sim, o abuso, é disparado também para a rede de proteção, para os outros setores, que vai acolher essa criança, que vai fazer todo esse trabalho, né? Digamos assim, voltado a essa criança, voltado também ao fortalecimento de vínculos. Então, assim, não há necessidade, não há obrigatoriedade de ter certeza. A suspeita, já cabe a denúncia. E existe o Disque 100, que você denuncia, sem precisar de se identificar, mas você pode entrar em contato com o Conselho Tutelar também, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária, Polícia Federal. Existem vários canais de denúncia, né? O que não pode é deixar de denunciar, é a gente ser omisso, digamos assim, à situação. Situação. A maioria dos casos é denunciada ou você acha que não? Muito pouco. Oh, meu Deus. Muito pouco. Infelizmente, a gente trabalha ali no CREAS com direitos violados. Então, quando chega para nós a demanda, ela já chega porque foi investigado, já foi constatado que de fato houve a violência, né? O abuso. E, assim, é uma média de 10% do que de fato existe, né? Que chega a ser denunciado. Muitas vezes, justamente por conta desse receio, né? Do denunciar. Às vezes a criança também tem toda essa questão da criança expor isso, relatar, e como que ela vai ser compreendida em relação a essa fala, a essa colocação. Então, assim, é pequeno o índice de denúncias. Por isso que é tão importante a gente estar aqui todo ano fazendo esse trabalho, né? De conscientização, de sensibilização, para que haja denúncia, para que esses agressores sejam punidos. Gente, existe uma característica para esse tipo de gente? Ou seja, o autor dos abusos sexuais pode ser considerado um psicopata, um depravado sexual, um tarado, um que está com um cão no couro, sei lá mais o quê. Você entendeu? Existe uma característica que a gente pode dizer, Josiane, dessa pessoa? Infelizmente, né? Temos isso na nossa sociedade, essa crença de que é o monstro, né? É o psicopata rotulado, que é um transtornado mental. É o transtornado mental. Mas não é. Ai, que... Geralmente, o abusador, ele é aquele que adquire maior vínculo de empatia com a criança. Ele é aquele um que traz mais próximo de si, com proteção, desenvolvendo, de repente, até um laço mais afetivo, quase paternal, entendeu? E não só paternal, maternal, porque a violência não é só por homens. Porque se a mãe sabe, esconde, também é uma... Está lá conversando. Isso, mas existe o abuso sexuais por mulheres também. Meu Deus! Está nos estudos e a gente volta e me encontra nos atendimentos de que a mulher também pode ser uma abusadora. Mas o importante é ressaltar que não é aquele homem mau que vai ficar na porta da escola oferecendo docinho ou presentes para levar a criança a cometer um abuso. Geralmente, é um que tem um vínculo muito bom com a criança, tá? Até porque ele precisa conquistar a confiança dessa criança para, assim, cometer o abuso. Então, é alguém, geralmente, de vínculos, com vínculos. Com vínculos. A violência sexual só acontece em ambientes socioeconômicos desfavorecidos? Jamais. Olha só. Jamais. Em todas as classes sociais. Em todas, em todas. Em todas as classes sociais. É no rico, é no pobre, é na classe média, é em qualquer lugar. Isso. É em qualquer lugar pode acontecer. Qualquer local. Os crimes sexuais contra crianças envolvem sempre violência física, ameaças, coação ou não? Não necessariamente violência física. Não necessariamente ameaça. Pode ser em forma de troca, pode ser simplesmente ali, através de uma filmagem, uma exposição, ou colocando para assistir junto com ele, ou com ela vídeos pornográficos. É tentar mostrar, a pessoa tenta mostrar para a criança que aquilo é normal? É fazer com que a criança participe daquilo. Participe como se fosse algo normal. Isso. Participe dentro de uma normalidade, né? Então, ao expor a criança, assistir um vídeo pornográfico e eu ali estar obtendo prazer diante daquela situação, é uma violência. É um abuso sexual. Então, não necessariamente vai ser pegado a força e feito. Ao contrário, vai ser uma manipulação, inclusive despertando até desejos na criança. Mas como ela está em falta de desenvolvimento e não tem a compreensão, ela sabe que é algo errado, mas não consegue identificar. Tem sim ameaças, tem sim casos em que há violência, tá? Tem casos que há violência, mas há muitos em que não há. Não há. Às vezes, há somente o toque, as carícias, né? A masturbação, tá? Ou, às vezes, como eu te disse, assistir um filme ou fazer com que a criança assista ali uma relação sexual entre dois adultos. E quando isso não é revelado, não é descoberto, a pessoa só vai descobrir depois que está grande. Aí a pessoa pensa, nossa, aquilo que eu vivi, aquilo que meu tio, meu padrasto, sei lá, fulano, meu vizinho fazia comigo, quando eu era criança, era um abuso. Isso, porque não consegue compreender. Não consegue compreender. Não tem uma estrutura psíquica formada para a compreensão, porque eles estão em fase de aprendizado. E quem passa esse aprendizado somos nós, adultos. Então, se um adulto está me passando aquilo, né? Eu acredito que pode ser algo que possa ser desenvolvido. Aí vem a questão do nosso trabalho, dos pais conversarem, dos pais estarem orientando essa criança do que pode, do que não pode, né? E às vezes, nessa criança, depois de sofrer, quando ela já identifica que é algo errado, né? Porque tem as faixas etárias, né? Em que a criança já tem maior compreensão. Ainda pode surgir a culpa. E quando há ameaça, ainda vem a ameaça da seguinte forma. Olha, se você contar, eu vou machucar seu pai, eu vou machucar você ou a sua mãe. Ainda vem em forma de ameaça e a criança vai se sentir culpada ainda. Então, eu não posso contar. É um segredo. Por isso, a importância de nós orientarmos aos nossos filhos de que crianças não podem terem segredos. Aham. Não podem ter segredos. Crianças não podem ter segredos. Tem que conversar com o papai e com a mamãe. Então, papais, mamães, cuidadores, desenvolva esse vínculo com suas crianças. Para que gere esse vínculo de confiança. De confiança. Para que não haja segredos. Gente, já 11h51, falei para vocês que esse tema... Oh, meu Deus, eu precisava de duas horas, viu, meu diretor, para a gente falar desse assunto. Quais são as responsabilidades das autoridades governamentais, da sociedade também civil, aí no combate desse abuso, dessa exploração? Já estamos fazendo, né? Isso. As campanhas, né? As campanhas, né? Célia, explica para a gente, né? Qual que é a função agora, né? Como que vai ser esse trabalho agora, Célia? Então, nós ali, o CREAS, que trabalhamos com essa demanda de direitos violados, a gente desenvolve, em nome da Secretaria Municipal de Assistência Social, a gente desenvolve ações durante esse mês de maio laranja, que é o mês voltado a esse combate de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, esse ano, nós vamos estar desenvolvendo algumas ações. Amanhã, nós temos um pit stop ali na Majora Marante, com a Marques Henrique, vai das 10h30 às 11h30. No dia 21 do 5, no auditório do SEBRAE, nós temos também um seminário. Esse ano, nós estamos em parceria com a 3ª Regional de Saúde e a GVISA para promover esse seminário. Está convidada para participar com a gente. Temos também uma caminhada, que nós vamos desenvolver em conjunto com esses parceiros também. Já convocamos vários setores, porque é uma responsabilidade não só da assistência social. Existem outras políticas públicas que também têm que estar preocupadas, atentas. E a sociedade em si, o comércio, a segurança pública, todos os setores têm que estar unidos e voltados a esse tema, a esse cuidado, nessa proteção. Então, nós vamos ter uma caminhada no dia 22, agora. A saída vai ser lá da Praça Nossa Senhora Aparecida. E a saída é às 8h, com a concentração às 7h30. Teremos também entrega de cartazes que vão ser feitos aí nas escolas municipais, que é para divulgar a campanha, divulgar aí esse combate, essa proteção. E no dia 28 do 5, aí também, já fechando o mês, nós vamos ter outro pit stop ali na Avenida Paraná, que é a esquina da Praça, no semáforo, das 10h30 às 11h30. E no decorrer do mês, a gente está aí divulgando, informando nas redes de TV e nas emissoras de TV e rádio, né? E é importante, então, já, para a gente já finalizar, né? Porque eu já estourei, né, meu diretor o tempo, é denunciar. Tem algum número, sabe, que a pessoa pode denunciar, se tiver alguma desconfiança, alguma suspeita, né? Como que faz? Denuncia para quem? Para onde? Então, denunciar sem ter o receio de ser identificada, a preocupação de, ah, eu vou me expor e como que vai ser, o que vai acontecer comigo depois, eu não vou me envolver com isso. Então, quando houver a suspeita por si só, pode denunciar no Disque 100. Existem outros canais, como eu falei anteriormente, tem a DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, tem a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, existem vários canais, tem o 180 também, mas é o canal que você pode ligar e fazer o relato, fazer a denúncia, sem haver necessidade de se identificar, é o Disque 100. Quer dizer, só para concluir, assim, é interessante que todos fiquem atentos para não diminuírem as dimensões das situações. Por exemplo, um caso recente de que passou somente a mão na genitália de uma criança. Ah, mas não houve penetração, mas houve um abuso. Houve um abuso. Então, ficar atento que tocar o corpo de uma criança, né, utilizar para fins dos seus prazeres, é um abuso, tá? E outra coisa, o silêncio protege o agressor e não a vítima. E não a vítima. Então, não silencie, denuncie sempre. E outra coisa, é muito importante a gente falar, gente, que uma criança, uma pessoa, né, que foi vítima de abuso sexual, ela vai carregar traumas psicológicos para o resto da vida. E esses traumas vai prejudicar essa pessoa, relacionamento, quando a pessoa estiver adulta, quando a pessoa for casar, vai prejudicar no relacionamento conjugal, vai prejudicar na questão da dificuldade de confiar nas pessoas, a sua volta, amizade, tudo isso, gente, vocês não têm ideia do estrago que um abuso sexual pode fazer na vida da pessoa quando ela estiver adulta, né? Exatamente. Transtornos psicológicos severos como... Transtornos, ansiedade, depressão... Depressão, ideação suicida e até suicídio, tá? É muito grave. Muito grave. Então, denuncie porque existe tratamento, tá? Então, quanto mais cedo iniciar esse acompanhamento, né, dentro dessa rede protetiva que temos, mais fácil será o seu desenvolvimento cognitivo, né, emocional, tá bom? Muito sério mesmo. Gente, obrigada. Acrescentar mais alguma coisa? Acrescentar, senhora, mais alguma coisa? Não, é só agradecer, né, por esse espaço que você abriu novamente aqui pra gente, pra fazer essa divulgação. agradecer de coração e convidar você novamente pra participar com a gente ali, da caminhada também, no dia 22, lá na Praça Nossa Senhora Aparecida e todos os seus telespectadores aqui que estão nos assistindo. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Nós te agradecemos. Bom trabalho pra vocês.